Eu acho que a perspectiva da solidariedade, da gente conseguir entender que somos partes de um mesmo conjunto de seres que sofrem desigualdade, eu acho que a identidade dos jovens que se filiam ao PT, que passam a militar no PT, é de perceber também essa desigualdade e se juntar a quem luta contra elas. E eu acho que a marcha consegue influenciar esse conjunto de ações, não só por termos, muitas militantes da Marcha Mulher de Mulheres são mulheres petistas, são dirigentes também do PT, a gente tem conseguido influenciar no conjunto do programa político, que é não só garantir o fim da violência contra as mulheres nos diversos espaços públicos, que é uma discussão central quando a gente fala no nosso partido e da presença das mulheres na política, porque a gente não pode entrar nesse espaço para continuar sofrendo ainda mais violência, mas a gente tem que entrar para conseguir transformá-lo. Então, essa ideia, primeiro, de solidariedade entre nós mulheres já é um grande avanço, para a gente romper com a cultura de que somos inimigas, que só fortalece os homens e o capital. A perspectiva, que é uma crise hoje na nossa sociedade, se refere ao serviço do cuidado, porque ao passo que as mulheres são cobradas cada vez mais de estarem nos espaços públicos, a gente continua sendo cobrada cada vez mais também por medicalizar os nossos corpos para dar conta da tarefa árdua de ter as triplas, quatro, as jornadas de trabalho. A gente ainda continua sendo aquelas que vão ser responsáveis pelo cuidado dos mais velhos, dos mais novos e as únicas responsáveis pela vida, como se fosse nossa única e exclusiva função na Terra, e não é. A gente está para criar, para mudar o mundo, para transformar. E é tão necessário a gente trazer essa questão do rompimento com esses padrões de gênero, com os papéis de gênero que estabelecem materialmente, que cada mulher vai fazer, e aí hierarquiza o que as mulheres negras vão ser, hierarquiza o que as mulheres brancas vão passar e ter como privilégios. A gente precisa romper com eles, e não vai romper se não tiver uma grande aliança e incorporação do conjunto dos movimentos a essa pauta, porque não dá para o feminismo ser uma pauta exclusivamente das mulheres, não dá para lutar contra a violência doméstica ser uma pauta exclusivamente das mulheres, não dá para a gente vir para os espaços públicos como esse, como o Congresso, que junta milhares de jovens do país inteiro, e ainda muitas mulheres sofrerem violência sexual e sofrerem abuso ainda nesses espaços. Então, o nosso programa político é de uma transformação radical da sociedade. A gente apresenta que a gente não consegue mudar o mundo sem mudar a vida das mulheres, mas para mudar a vida das mulheres a gente precisa mudar o mundo. Então, o nosso programa traz a perspectiva dessa problematização sobre o cuidado, de como não é só a nossa responsabilidade, mas sim dos homens e do Estado garantir isso, de como a agroecologia e a agricultura familiar são centrais para a gente produzir alimento de forma saudável, mas também para romper com as relações de encarecer tão fortemente o preço dos alimentos, de garantir a alimentação segura é também romper com os atravessadores, com as grandes corporações, com aqueles que querem padronizar e continuam matando a nossa diversidade das nossas sementes. E aí as grandes corporações estão por trás disso. Para romper com esse modelo, a gente precisa criar alternativas, as alternativas são entre nós. Por isso é até importante a solidariedade, trazer que a gente precisa de uma outra relação dos papéis de gênero, mas também conseguir produzir igualdade, que não é só dar as mesmas oportunidades, mas tratar de forma diferente. Então, é necessário a gente conseguir construir, por exemplo, para dentro da juventude do PT e ir para dentro do conjunto do Partido dos Trabalhadores, o combate ao que são as candidaturas laranja. A gente precisa, de fato, fazer valer o que foi aprovado no 5º Congresso, que é sobre a destinação de recursos para as campanhas femininas. A gente precisa ter cada vez mais consciência que os nossos parlamentares, eles não defendem só os seus mandatos, mas eles defendem um projeto político. E a gente precisa mudar isso. A presença de mais mulheres na direção do partido e essa primeira geração que está colocada agora, fruto das vitórias do 4º, do 5º Congresso e do último PED, colocam para a gente novos desafios, tanto de derrotar práticas que nos retiram da política e aí as alternativas que terminam acontecendo dos homens se reunirem para fazer as conversas de força. Nunca vai ser nenhuma mulher que vai dirigir a força no seu Estado. É muito difícil os Estados, somos exceção ainda. E aí, para não ser no debate da executiva, porque tem paridade, os homens fazem a conversa no bar ou em outro momento. Essa cultura precisa mudar. A gente precisa não só falar que o PT precisa se reconectar aos movimentos sociais, mas a gente precisa ter o entendimento de que os movimentos sociais estão sim dentro do PT, que a juventude do PT está sim no conjunto de outros movimentos, de outras lutas, seja na luta das mulheres, na luta do combate ao racismo. São diversos coletivos que disputam o movimento estudantil, acho que a gente precisa se ouvir mais e se reconhecer mais nas lutas uns dos outros. Acho que isso é fundamental. E aí o JPT, junto com o conjunto das juventuras partidárias, tem conseguido construir um processo forte de alianças, e que a gente precisa aprofundar essas transformações, não só para romper com as desigualdades já colocadas, mas para conseguir de forma concreta traçar essas mudanças para a vida do conjunto da sociedade, e passando também pelo próprio exemplo, porque a gente não vai conseguir mudar os outros sem mudar nós mesmos. Então, juntando com a grande pauta conservadora que continua em curso no Congresso e nas ações das corporações, porque se a gente pensar os conflitos agrários, se a gente pensar o que é o caso Mariana, o que as mineradoras fazem em todo o Brasil, o que as grandes corporações imprimem à nossa economia, porque essa é uma crise do capital, não é uma crise nossa, da classe trabalhadora, o dia 25 de novembro faz parte desse calendário feminista de lutas, que envolve o 8 de março, o dia da mulher negra latino-americana e caribenha, e a gente tem, junto com o dia pelo enfrentamento à violência contra a mulher, a gente também tem a campanha pelos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que é justamente nesse período que termina no dia 10 de dezembro, que é o dia do Internacional dos Direitos Humanos, e nós na marcha vamos fazer nesse dia 25 mobilizações em todo o país, com a batucada, chamando outros movimentos, com a pauta principal que é o Fora Cunha, que não é só um debate sobre a personificação de Cunha, ele perder o mandato é o que está resolvido, não. É um projeto político que a bancada da bala, a bancada do boi e a bancada da bíblia está em curso, eles estão conseguindo vencer cada vez mais projetos. Então, as mulheres na rua, mais uma vez, porque nós estamos na rua sempre lutando, foi em março, foi na Marcha das Margaridas, na Marcha das Mulheres Negras, vamos estar nas ruas também, agora no 25 de novembro, apresentando o feminismo como uma alternativa ao conservadorismo, porque a central a gente tem um projeto político que organize a nossa intervenção para a gente só não ficar apagando os incêndios que surgirem do Congresso. A gente tem usado muito da nossa energia, geralmente, fazer nota de repúdio, fazer ato quase toda semana, porque cada semana é um ataque diferente que a gente sofre. Então, essa energia a gente quer derrotá-los, esses conservadores, mas também ter a oportunidade de apresentar pontos concretos que mudem a vida das mulheres. E aí, desde 2002, a gente não tem nenhuma legislação apresentada no Congresso Nacional sobre a legalização do aborto, tirando o projeto de João Iles, que está engavetado. A gente teve uma grande dificuldade, ainda tem, sobre a implementação da Maria da Penha, e sem questionamento do que é a justiça, de como a justiça tem atrapalhado muito o exercício, o uso das mulheres da Lei Maria da Penha, de como a gente enfrenta essa questão das corporações de forma muito presente, porque está tudo relacionado com o processo de militarização dos territórios, de militarização da vida. Como é que a gente vai fazer um debate real e concreto sobre territórios, sobre identidade com a presença da polícia ou de grandes corporações. Então, essa agenda, né, que é tão extensa, que é tão intensa para a gente, é porque ela se manifesta na nossa vida. A pauta da conjuntura é a pauta da vida das mulheres, é a pauta da juventude negra, não tem como a gente fugir. Então, o combate é sistêmico, a gente tem que conseguir criar essas alternativas, juntar cada vez mais forças para combater essa iniciativa tão nefasta das mulheres, mas também conseguir atacá-los. E aí atacá-los significa democratizar o poder, questionar a mídia do jeito que ela está colocada, o nosso sistema político. Quando a gente vai conseguir, de fato, fazer reforma política no país? A gente precisa ter elementos que apresentem um horizonte de esperança. Eu acho que, infelizmente, hoje a gente ainda está comemorando não ter retrocesso. A gente tem que dar um salto qualitativo nisso. Eu acho que a juventude organizada, as mulheres, o setor do antirracismo, o conjunto dos movimentos sociais, o movimento sem terra, o movimento de luta por moradia, são necessários ter uma pauta e um programa conjunto. Eu acho que o feminismo tem muito subsídio a dar e precisa ser incorporado ao conjunto dos movimentos, porque não dá só para nós, mulheres, resolvermos a nossa vida, né? Porque resolver a nossa vida significa resolver o mundo. E aí a gente não resolve o mundo sozinha.